Um dos países que está na boca do povo é o Catar. Os holofotes estão voltados para essa pequena nação devido a Copa do Mundo FIFA 2022. Apesar de ter uma pequena área, o lugar é repleto de história, desenvolvimento econômico e um grande centro cultural. Mas o que você sabe sobre essa nação pequena, porém poderosa? Viaje comigo para a história dessa nação e conheça mais detalhes desse país. Mas antes, gostaria de pedir que deixe um like no vídeo e que se inscreva no canal, ative o sininho para ativar as notificações para vídeos mais recentes. Compartilhe também com seus amigos e deixe nos comentários o que achou desse pequeno vídeo. Localizado na Península Arábica, na Ásia Continental, o Catar corresponde a uma área de aproximadamente 11.610 km², até o norte do Golfo Pérsico. O Catar faz fronteira com a Arábia Saudita e é separado por um estreito do Golfo Pérsico, do país Bahrein. Os registros arqueológicos dão conta de que a região é habitada desde 50 mil anos atrás. E assentamentos e ferramentas que remontam à Idade da Pedra foram descobertos na Península. Alguns artefatos da região mesopotâmica do período Al-Ubaide foram descobertos em assentamentos costeiros abandonados. Já no período do Califado Omíada, o Catar era descrito como um famoso centro de criação de cavalos e camelos. E a partir do século VIII, essa região começou a ser beneficiada por sua posição comercial estratégica no Golfo Pérsico e tornou-se um grande centro de negociação de pérolas, tornando a região onde hoje é o Catar uma referência no comércio de pérolas. Navios viajando de Bassorá, no atual Iraque, para a Índia e China, faziam escalas nos portos de Catar durante esse período. Peças de porcelana chinesa, moedas da África Ocidental e artefatos da Tailândia foram descobertos no Catar. A região da Península Arábica era controlada pela Dinastia Usfúrida a partir do ano de 1253. E após várias batalhas com o então Reino de Hormuz, numa ilha onde hoje fica o Irã, perde o controle da região e em 1320 passa para o controle desse Reino Pérsico. No entanto, os portugueses conquistam o Reino de Hormuz em 1515, o tornando em reino vassalo e, por consequência, domino também toda a região da Arábia Ocidental, usufruindo assim as ricas rotas comerciais dessa região, que ligavam a Europa e a Ásia. Nessa época, a região era conhecida pelos portugueses como Catura. E esse nome vem da pronúncia árabe Catar, nome que se refere a uma antiga cidade que havia na região, a cidade de Zubará, onde hoje fica o moderno município de Madinat Aschamara, a 105 quilômetros da capital Doha. Porém, no ano de 1550, toda a região da Península Arábica fica sob o domínio do Império Otomano, e esse domínio dura até o ano de 1670. Já no século XIX, mais precisamente no ano de 1871, o Império Otomano mais uma vez submete a região sob os seus domínios, e a dinastia Al-Tani, que detinha o controle da região do Catar desde 1825, torna-se submissa aos otomanos. Mas as relações entre os monarcas Catari e os otomanos sempre foram conturbadas, e isso chegou no limite com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano caiu em prestígio e poder, fazendo o governo do Catar, que era pró-britânico, expulsar as últimas guarnições otomanas em 1915, se convertendo assim, em 13 de novembro de 1916, em um protetorado britânico. No entanto, tudo mudou para esse país quando, no final dos anos 30, foram descobertas reservas de petróleo, que foram amplamente exploradas, fazendo essa pequena região do deserto uma potência global de comércio de petróleo. E nas décadas de 50 e 60, houve um rápido progresso social e econômico no Catar. Em 1968, o Reino Unido anuncia que não manterá o protetorado que exercer até então sob os Emirados do Golfo. O Catar decide juntar-se aos outros oito estados sob proteção britânica e uma grande união de Emirados, que consistiam nos atuais Catar, os Emirados que formariam os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. E, em 13 de setembro de 1971, o Catar se torna um país soberano e livre do protetorado britânico, tendo a cidade de Doha sua capital. Essa liberdade permitiu que esse país pudesse ampliar suas relações com outros países, projetando a sua influência na região e no mundo. No ano de 1974, o Catar Petroleum assumiu o setor. A indústria petrolífera mudou todo o cenário do país, sendo hoje considerado um dos mais ricos do mundo. A exportação de petróleo e gás natural correspondem juntos a 50% do produto interno bruto do país. No Catar, as exportações sobressaem-se às importações. Relatórios do Observatório de Complexidade Econômica, OEC, apontam que o Catar tem uma balança comercial positiva com um saldo de US$ 30,7 bilhões. O país exporta principalmente petróleo, petrolíferos refinados e polímeros de etileno, preferencialmente para a China, Coreia do Sul, Japão e Índia. Já as importações baseiam-se em aviões, carros, helicópteros e turbinas a gás, vindo especialmente do Reino Unido, França, Alemanha e China. E toda essa geração de riqueza faz com que um grande fluxo de imigração aconteça nesse país. E dados recentes indicam que 75% dos 2,8 milhões de pessoas sejam estrangeiras, onde são vistas várias comunidades como de indianos, paquistaneses, nepalenses, filipinos e até de brasileiros. Outra característica desse país é a sua religião, o islamismo sunita. Sendo um país com uma constituição fundamentalista, apresenta certo impacto notável na região, tendo várias de suas regras sociais originadas em seu livro sagrado, o Corão. Com essa predominância religiosa, outras religiões têm liberdades limitadas, sendo que somente em 2008, cristãos foram autorizados a construírem igrejas em terrenos cedidos pelo governo. Mas mesmo assim, o próprio governo desestimula oficialmente o serviço missionário no país. E o governo liderado da família Altani é um emirado absolutista. A imprensa é controlada pelo governo. Não há legislatura independente e os partidos políticos são proibidos. Essa centralização de poder e a imposição estatal de regras islâmicas muitas vezes torna a situação dos imigrantes, muitas vezes de outras religiões, bastante conturbadas, havendo inclusive denúncias de abusos e de condições precárias para com trabalhadores estrangeiros em empregos como um de obra pouco qualificada. Em novembro de 2021, uma equipe de reportagem norueguesa que investigava as condições dos trabalhadores migrantes no Catar foi presa e detida por 36 horas quando tentavam deixar o país. Todas as gravações, imagens e som que fizeram foram apagadas pela polícia. Uma reportagem feita por uma rede de televisão portuguesa sobre os bastidores do Mundial de Futebol confirmou as violações de direitos humanos e as condições revoltantes de exploração e vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes. E um aspecto revelado por essa reportagem é que as remunerações dos trabalhadores estão dependentes de critérios racistas e xenófobos, variando de acordo com a nacionalidade e a cor de pele do trabalhador em questão. E a decisão da FIFA de conceder o direito ao Catar realizar o Mundial foi bastante criticada. Porque além dessas denúncias relacionadas ao sistema social e trabalhista do país, a escolha do país para o campeonato envolveu inúmeras polêmicas e acusações de corrupção. O país foi acusado de pagar a federação para que pudesse ser sede da Copa do Mundo. A FIFA investigou o caso e absolveu o Catar das acusações. E esse evento, bem aguardado, será realizado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, sendo a primeira vez que o torneio será realizado no final do ano. Essa escolha deve-se a questões geográficas do país, que por ser um país de clima desértico e apresentar elevadas temperaturas que ultrapassam 40 graus nos meses de junho e julho, quando habitualmente o torneio é realizado, foi decidido então que a mudança da data era necessária a fim de não prejudicar as seleções. Assim, podemos perceber que esse pequeno e rico país é um país com particularidades únicas. Uma nação que é praticamente um deserto, conseguiu emergir no cenário global como uma potência econômica e de recursos naturais muito disputados. E seus grandes paradoxos sociais, políticos e religiosos fazem o restante do mundo ficar ou encantado ou chocado, mostrando que esse país de contrastes conseguiu achar o seu lugar nesse mundo tão disputado. Espero que tenha gostado do vídeo. E se chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Também se inscreva para ajudar o canal a ter mais alcance. Se tiver sugestões para temas diferentes para outros vídeos, deixe nos comentários que irei ser imensamente grato. Até a próxima história! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho